Estamos de volta com o Revista da Cidade e agora a gente vai direto para Brasília atualizar você como é que está a situação por lá, depois dos atos de vandalismo praticados ontem na Capital Federal. Quem informa a gente é o repórter Afonso Marangoni, que está com a gente nesse momento. Muito bom dia, Afonso. Bom dia, Regiane. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Gazeta. Pois é, segue tendo todos os dobramentos do dia de ontem aqui na Capital Federal. Agora, em há pouco, o presidente Lula divulgou na internet uma manifestação assinada também pelos chefes dos demais poderes, pela ministra do Supremo, Rosa Weber, pelo presidente em exercício do Senado, Venisdano Vital do Rego e também presidente da Câmara, Arthur Lira. Os poderes estão emanados em defesa da democracia. Dizem que atos de terrorismo e de vandalismo não serão aceitos e lembram a importância da Constituição de 1988 para a estabilidade democrática do país. Então, essa carta é divulgada agora em há pouco, depois que Lula se reuniu no Palácio do Planalto com esses chefes de poderes. Olha, uma outra informação de agora há pouco é que a Polícia Militar do Distrito Federal e também o Exército atuam agora fortemente para desmobilizar aquele acampamento de pessoas com intuito golpista em frente ao quartel-general do Exército. Os ônibus estão saindo, levando essas pessoas, então, para as autoridades competentes. Há, portanto, essa mobilização neste momento aqui também na capital federal, naquele acampamento que tem ficado aqui por muito tempo, desde então de que o presidente Lula venceu as eleições e os grupos de radicais não reconhecem a vitória do petista. Uma outra informação que segue repercutindo muito aqui é que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Essa medida foi tomada no fim da noite e quem está interinamente no cargo, um afastamento que dura 90 dias é Celina Leão, vice-governadora eleita aqui pelo Distrito Federal, junto com Ibanez Rocha. Como eu disse, Regiane Lula tem uma agenda intensa de encontros. Ele se encontrou, então, com a ministra Rosa Weber, com o ministro Luiz Roberto Barroso, Dias Soffoli, do Supremo Tribunal Federal e também com Arthur Lira. Por essa nota que a gente mostrou agora, a expectativa também é que o representante do Senado Federal tenha se encontrado com o Lula. Agora, de acordo com a agenda do presidente da República, ele vai se encontrar com os comandantes das três forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, para ter uma situação, um cenário de momento, além, claro, do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Isso está, portanto, na agenda de Lula. E mais para o fim do dia, às seis horas da tarde, ele vai se encontrar com governadores, tudo para mostrar uma coesão dos poderes da República e também dos entes federativos que, inclusive, já prestaram auxílio aqui ao Distrito Federal. Lembrando que todas as forças de segurança, no âmbito das suas competências, estão atuando. Por exemplo, a Polícia Federal, que montou um gabinete de crise diante dessa situação aqui em Brasília. Bom, e a gente tem que falar das cenas lamentáveis do dia de ontem, das depredações que aconteceram em edifícios que, além de serem históricos, representam a democracia do país. No Congresso Nacional, foram grandes os estragos. O Salão Verde, que é icônico para as discussões políticas, ele foi destruído. As imagens são de muita destruição, inclusive no painel importante de Mariane Perreti, que é uma grande moralista, vitalista aqui de Brasília, também foi danificado diante desta invasão de vândalos ao prédio do Congresso Nacional, que abriga a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal. Por causa disso, inclusive, nem há expediente na Câmara dos Deputados para os funcionários. No Supremo Tribunal Federal, as imagens mais fortes que rodaram o mundo são do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ali, onde as decisões mais importantes do Judiciário Brasileiro são tomadas com os 11 ministros, ficou praticamente tudo em ruínas. As cadeiras dos ministros foram danificadas e até o brasão da República, o símbolo da República, foi tirado pelos manifestantes vândalos, que fizeram esse ato terrorista aqui na capital federal. No Palácio do Planalto não foi diferente. O próprio Palácio do Planalto divulgou imagens depois desse ocorrido, mostrando que o Salão Nobre ficou totalmente quebrado, realmente, além de gabinetes, inclusive da primeira-dama, Janja Silva. Os criminosos entraram ali em toda aquela área e foram quebrando tudo o que viam pela frente. Isso dá para ver claramente nas imagens. O ministro Paulo Pimenta, que é da Secretaria de Comunicação Social, ele, inclusive, falou que dentro do Palácio do Planalto é uma região muito grande. Ali tem o prédio histórico e tem vários anexos. E que uma área do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, também foi invadida e que os criminosos levaram até armas. Vamos acompanhar o que ele disse. Aqui é no térreo do Palácio do Planalto, uma sala do Gabinete de Segurança Institucional. Cada uma dessas maletas aqui são armas. Armas letais e armas não letais que foram levadas daqui. Tentaram botar fogo. Cada uma dessas maletas no chão, cada uma dessas maletas que vocês estão vendo, em cima da cadeira, em cima das mesas, são armas letais e armas não letais que foram roubadas pelos criminosos de dentro do Palácio do Planalto. Mais um crime a ser apurado no padrinho. E Pimenta, algo que chama a atenção. Por quê? Nos demais andares, eles depredaram. E a repercussão foi imediata e está acontecendo até agora. A gente disse dessa reunião do presidente Lula com os demais chefes de poderes, mas ontem mesmo o Supremo Tribunal Federal se pronunciou. Disse que o Supremo Tribunal Federal atuará para que os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplamente punidos. Palavras, então, do Supremo Tribunal Federal no calor dos acontecimentos no dia de ontem e hoje o Supremo continua se manifestando junto aos demais poderes neste momento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele não está no Brasil, está até retornando à capital federal, mas ele também se colocou de forma muito dura diante desse episódio lamentável da história do Brasil, repudiou veementemente os acontecimentos na capital federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ontem também que os três poderes estão mais unidos do que nunca em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Quem também falou ontem, já à noite, foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Dino que disse que esses atos criminosos e terroristas terão uma resposta efetiva. Vamos acompanhar. Lamentamos que um patrimônio do povo brasileiro, tombado, inclusive, pelo patrimônio histórico, tenha sido dilapidado de modo vil e acentuamos que isto não se trata de continuidade do processo eleitoral. Isto é terrorismo, é golpismo. E nós temos certeza que a imensa maioria, se não todos os brasileiros e brasileiras, não querem a implantação deste tipo de espectro ou de trevas na vida brasileira. As providências, portanto, estão em curso. Fazemos um apelo a cidadãos e cidadãs que, eventualmente, estejam nos seus estados com alguma posição extremista que tenham bom senso. Porque nós não vamos aceitar o caminho da criminalidade para fazer luta política no Brasil. Criminoso é tratado como criminoso. E as providências estão sendo tomadas e continuarão a ser tomadas nas próximas horas e nos próximos dias. Pois é. Palavras, então, de Flávio Dino. Agora, quem vai ajudar a gente nesta cobertura especial é o repórter Fernando Oda, que está em São Paulo e tem mais informações. Fernando, bom dia para você. Afonso, bom dia para você. Bom dia também para todo mundo que está acompanhando o Revista da Cidade. Olha, enquanto o terrorismo tomava conta lá de Brasília, o presidente Lula, do PT, cumpriu uma agenda em Araraquara, no interior de São Paulo, onde ele visitou a cidade para avaliar os danos que as chuvas haviam causado no município, até que foi surpreendido pela notícia do que estava acontecendo em Brasília. Então, imediatamente, ele vai para a prefeitura lá de Araraquara, junto com ministros que o acompanhavam e também com o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT. E lá na prefeitura ele se fecha em reunião por duas horas e depois faz o primeiro pronunciamento à imprensa. Ele avaliou que houve uma falha de segurança lá no Estado e também de que se comprometeu a encontrar e punir os responsáveis. Vamos ouvir um trecho do que disse o presidente Lula. Como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de fascistas fanáticos, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. Artigo 1º. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. Bom, a intervenção é um mecanismo que já está previsto na Constituição Federal e significa que durante um determinado período a gestão federal vai ficar responsável por competências da gestão estadual em determinada área. Nesse caso, a segurança pública. A gente lembra que isso aconteceu lá em 2018 na gestão de Michel Temer quando ele declarou a intervenção federal no Rio de Janeiro frente à crescente da violência lá no Estado. Agora falta o Congresso apreciar esse decreto do presidente Lula, mas o interventor do Estado, já foi até definido, será Ricardo Capelli, ele que é o número 2 na pasta da Justiça, que é coordenada pelo ministro Flávio Dino. E, obviamente, tudo o que aconteceu lá em Brasília ontem teve muita repercussão, especialmente entre autoridades. A gente fala agora do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele que foi ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro, é aliado de Bolsonaro, e ele postou o seguinte no Twitter. Para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em São Paulo. Também muita repercussão no mercado, no setor empresarial. A gente começa falando de uma nota do presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney. Ele afirmou que as cenas de vandalismo vistas na Praça dos Três Poderes causam perplexidade e exigem uma firme reação por parte do Estado. Quem se manifestou também foi o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva. Disse que o pior aconteceu e alguns subversivos hostis aos fundamentos do Estado de Direito marcharam sobre a capital federal neste domingo com o intuito de provocar pela força da violência um golpe contra a Constituição e contra os poderes da República. E além da repercussão nacional, a gente lembra que teve muita repercussão externa também. Vários chefes de Estado se manifestaram em relação ao que aconteceu aqui no país. A gente começa falando do presidente norte-americano Joe Biden. Ele condenou o que chamou de ataque à democracia, manifestou apoio ao Brasil e disse que está ansioso para continuar a trabalhar com o presidente Lula. Manifestação também de Emmanuel Macron, que é presidente da França, disse que Lula pode contar com o apoio irrestrito do país e disse que a vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas. Manifestação também da China, por meio do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin. Ele afirmou que o país está acompanhando de perto e se opõe firmemente ao violento ataque às autoridades federais no Brasil. E quem se manifestou também foi a ONU. Por meio da sua página, ela condena veementemente qualquer ataque dessa natureza e pede às autoridades que priorizem o restabelecimento da ordem e que defendam a democracia e o Estado de Direito. Agora a gente fala sobre uma manifestação de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, pelo Twitter. Ele fez uma postagem às 9 horas e 17 minutos da noite, ou seja, praticamente 6 horas, depois que as invasões começaram. E eu vou ler esse tweet aqui para vocês. Abre aspas. No mais, repudio as acusações. A gente lembra que Jair Bolsonaro está nesse momento em Orlando, na Flórida, lá nos Estados Unidos. Ele viajou ao país norte-americano no dia 31 de dezembro, ou seja, às vésperas de deixar o poder aqui no país e está lá desde então. Até o momento, pelo menos 5 congressistas já manifestaram a vontade de extradição do presidente Jair Bolsonaro do país, porque, segundo eles, ele é um dos responsáveis pelo ocorrido ontem lá em Brasília. E além de toda essa repercussão que eu acabei de mencionar, reflexos também na manhã de hoje, não só lá no Distrito Federal, como adiantou nosso colega Afonso Marangoni, mas também aqui em São Paulo. Na Marginal Tietê, um grupo de bolsonaristas extremistas bloqueou parte da rodovia na altura da Ponte dos Remédios, após atearem fogo em materiais, em pneus também, que estavam lá na Marginal, como você pode ver aí pelas imagens. E a via ficou interditada durante uma hora e meia, ou seja, durante esse período ninguém pôde transitar lá na Marginal Tietê. Agora a gente volta lá para Brasília de novo com o nosso colega Afonso Marangoni, que traz mais atualizações. Afonso, é com você. Obrigado, Fernando. Pois é, aqui então na capital federal, a situação de momento é essa. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, aquela ocupação golpista em frente ao QG do Exército está sendo desmobilizada e as pessoas seguindo, portanto, as autoridades competentes. Agora uma informação importante é que o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal tem algumas etapas a cumprir e a mais importante delas é ser referendado pelo Congresso Nacional. Ainda não tem uma clareza de como é que isso se dará por causa justamente da depredação do patrimônio público por esses vândalos e também porque ainda não foi dado detalhes. Já foi avisado, os parlamentares já estão cientes de que deixarão extraordinariamente o recesso para votar essa intervenção federal na segurança pública e a gente vai ao longo da programação aqui da TV Gazeta detalhando exatamente como se dará isso. Um adendo também, eu como repórter aqui em Brasília conheço detalhadamente cada um desses prédios públicos e a gente sabe a importância histórica de muitas das esculturas dos prédios ali projetados por Oscar Niemeyer que representam a inteligência mesmo brasileira na arte e é muito triste, portanto, ver essas imagens e o próprio Supremo Tribunal Federal ele colocou que tudo será reconstruído e que tudo voltará, portanto, à normalidade como tem que ser. Então, essa intervenção federal aqui na segurança pública do DF ainda vai ser analisada, portanto, pelo Congresso Nacional e a gente vai acompanhar isso ao longo do dia aqui na TV Gazeta. Agora voltamos com você, Regiane. Muito obrigada pelas informações, Afonso, e também ao Fernando que está aqui em São Paulo, Afonso lá em Brasília, obrigada pelas atualizações aqui. A qualquer momento vocês podem voltar, tá bom? Com qualquer novidade, a gente está aqui com o espaço aberto para vocês também, tá bom? Bom, agora acho que fica aqui também o nosso lamento, né, Leãozinho? Se você quiser falar alguma coisa a esse respeito, a gente viu que muitas prisões já foram feitas, não dá para chamar isso de manifestante, eu acho que a gente já pode colocar na categoria de vândalos, né? Foram presos, mais de 1.200 pessoas já estão presas, vamos ver, continuar acompanhando agora como é que vai ser encaminhado, né? Muitos deles já foram para a Papuda, inclusive. Eu não sei você, mas eu senti como se estivesse invadindo a minha casa. Mas é, é a nossa casa, é a casa do povo. É uma agressão, é de uma violência, né? Como se estivessem entrado em casa e quebrado. Não tem sentido, né? É. Quer dizer, é uma coisa sem sentido, sem objetivo, né? Não dá para entender. Muito triste, muito triste mesmo. A gente vê obras importantíssimas, de valor inestimável, aquela tela gigante de Cavalcante, que não tem nem valor, né? Ele já teve obras vendidas por milhões e milhões de reais, né? Com seis estocadas, a faca ali, né? Destruiu um patrimônio, assim, que aí recuperaram. Aquelas comemorações que a gente via pela internet. É, comemorando o quê, né? Comemorando o quê, né? Pelo amor de Deus. Que loucura. Bom, vamos continuar acompanhando sem dúvida nenhuma. Vamos fazer o seguinte?